Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. No cinema do líder, Nike Group vai passar os primeiros episódios da série Contour Lapse Contra o Tempo, uma série de ficção científica que estreou em 2022. Um físico brilhante viaja no tempo, soltando entre as eras para corrigir erros no passado. Contour Lapse Contra o Tempo na sequência da série Hormônia, na década de 1990, Contour Lapse Contra o Tempo se passa 30 anos depois da trama original e seu primeiro criador, Dom Belisario, é um dos produtores executivos da obra. Contour Contour Lapse Contra o Tempo, a série teve uma crítica de 50% de crítica no site rotamatório, site de crítica. A série estreou 19 de setembro de 2022. Contour Lapse é uma série de televisão americana de ficção científica exibida para NBC, é um renascimento do show criado por Dom Belisario, com Steve, Lin e Brian, desenvolvendo a nova série. Contour Lapse Contra o Tempo é uma série que vai passar os primeiros episódios da série no cinema do líder. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, esta é uma série de ficção científica. Se inscreve no canal, tem mais notícias de filmes séries. Até uma próxima, tchau, curte aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí